Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Pierre Start. Hoje eu vou fazer um vídeo jogando Fortnite no PC, beleza? Opa, o que é isso? Eu vou fazer um vídeo jogando Fortnite solo, galera. No Playstation 5, tem que lembrar. É, Playstation 5, hein? Vamos ver se é a primeira vitória. Não, a primeira vitória no PS5 não, porque eu já fiz várias. Sim, mas gravando, né? Gravando um vídeo. É, é, é. Então, estamos aqui na torcida e... Só bora. Só bora. Eu vou cair no Lago da Preguiça. O lugar para as pessoas preguiçosas caírem. É isso aí, gente, ó. Beleza, beleza. Beleza. Tem um amiguinho te chamando para o grupo, a gente esqueceu de desativar. Depois a gente desativa. Só bora. Legal a tua skin, gostei? Uhum, é skin de verão. Ela tem várias tatuagens, né? É, bem louca. Adorei ela. Também tem um Midas, galera, de verão. Tá muito gatinha ela. Uhum, Midas é caro, hein? Eu vi que tu falou. Galera, lembrando que essa picareta aqui, ó, a golfereta, que é uma picareta bem de tryhard, né? Eu acabei de comprar ela. Ela vem na loja. Eu nunca tive chance de comprar ela, porque sempre quando ela voltava... Mano, o cara quer pegar chudão. Meu Deus, véi. Realmente, morre. Já matou um. Estamos com um na conta. Galera, já matamos um, hein? Isso agora. Era um pot, mano. Mano, tem caro descendo de gladio. Não sei se você sabe. Sim. Ó, tática boa. Boa. O cara tá bem ali. Nossa, o cara tá com um shield, véi. O cara acabou de descer, assim, shield. Galera, acabou de levar outro. Opa, não vou levar esquina, não. Muita pouca cor. Levar um kit. Pier start com dois na conta. É. Tem um baú aqui embaixo. Galera, pra quem não sabe, eu uso um negócio de efeito sonoro, que muita gente usa. E eu já não gosto muito. Porque ele mostra os passos, caras. Papai Bot não gosta. Papai Bot. Super Bot. Nossa, galera, muita gente odeia essa cave. Eu também não gosto. Tipo, ela demora muito pra tirar. A mira dela é muito ruim, né? Pelo lá. Podemos esquecer do material, Pierro. Verdade. Ó, tem o cara lá. Eu vi. Vamos ver ele. Ele tá bem ali, velho. Nossa, pode jogar bem, velho. Ah, ele joga bem. Matei, velho. Tu joga melhor, rapaz. Acredito em ti, rapaz. Tu joga melhor, rapaz. Fiquei emocionado. Pera aí, galera. Eu vi que eu ia tomar mini, mas não deu. Pera aí. Eu tava fazendo um negócio. Mano, não sei se eu mato o outro cara ali. Aqui. O cara parece ser bem tryhard. O cara tá jogando bem, galera. Merece um like aí pra... Fazer esse vídeo aí bombar pra nós continuar fazendo o joguinho do Fortnite. E o cara tinha bastante match, hein? Galera, eu sempre jogava com meus fãs, né? E muita gente me pedia que queria que eu gravasse um vídeo jogando Fortnite. Vou ver aqui o do cara. Tem shield. Ah, tem uma figada atada no cara. Eu fui na zoeira, beleza. Boa, garoto. Boa. Cinco. Cinco. Nossa, foi cinco mesmo? Ah, é porque eu matei o quadro. Boa, filhão. Seis kills, galera. Ó, tá de cara. Azul. Galera, eu tô sem material. Galera, eu não sei porquê, mas eu tenho um costume muito engraçado, sabe? Sabe porquê, pai? Qual? Eu tô jogando Fortnite, né? Lá eu olho o material e eu vejo que eu tô sem madeira. E eu gosto só de construir de madeira, não sei porquê. Tipo, se eu construir pedra... Eu não sei porquê, porque tu é contra a natureza. Oi? Tu é contra a natureza. Por quê? O macho pegando madeira, quebrando madeira. Ah, é verdade. Nada a ver. É zoeira. Concentra, concentra que nós temos que ganhar essa vitória aí. E no mínimo matar os destra. É. Fazer bonito. Galera, eu ia tentar pegar um carro, mano, mas... Mas eu olhei... Ah, pega aquele carro. Eu ia pegar um barco. Mano, será que eu consigo matar pelo menos 10, cara? Tá bom, cara. Estamos na torcida. Não, é um coisa de madeira. Cara, o carro tá todo... Galera, eu não sei se vocês viram, o carro tá todo falido. Ali, o cara ali. Ali, o carinha. Mano, aquilo ali é bot, velho. Tá bom, é mais um pra conta, já é garantido. Nossa, eu odeio quando o bot quebra a construção, velho. Aqui. Acerto na cabeça. Pier start. Tá. É. Vamos lá, Pierro. Nós matamos 7 já. 3 pra meta, hein, Pierro. É. Galera, eu vou falar uma coisa. Ó, eu não uso muita tática. Na verdade, eu gosto de usar pump. Só que eu vou usar tática porque eu tô vendo que eu tô matando bastante cara com ela. Eu gosto muito da tática. A minha irmã também disse que a arma preferida dela é a tática. Perra, eu não tava com 7 kills? Até eu matei o cara e não era pra 8? Não, 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 tava com 6. Sério? Sério? Daí tu matou o cara e ficou com 7. Vamos lá, hein. Ganhar essa partida aí vai ganhar um cartãozinho de 100. Só pra animar o guerreiro. Ó, lá tem o build, ó, galera. Tô brincando, viu? O cartão é mentira. Oi? Tá. Faz um sediste pra mostrar pra galera, hein. Beleza, peraí. Ah, tem cara de barco, peraí. Opa, opa. Tá vindo por lá, ó. Ele tá vindo de lá. Ou não, também. Ah, ele tá pulando, ele vai... Sabe quando agora tem um laguinho ali que o cara pula e daí vai pra cá? Sim. Só ele dois, só ele dois, hein. Não, não foi ele dois no cara, mas foi no barco. O cara tem cara que joga bem, velho. Nossa, eu achei que o cara ia usar jump. Nossa, mano, o cara tem cara que você joga muito bot. Cadê o cara, velho? Nem importa, eu achei que eu tô com três kits mesmo. Eu achei que vai ter que tirar trezentos de dano em mim. Mano, cadê esse cara, velho? Ah, não vai ver, mano. É colinha... Ah, velho. Vamos tentar agora não morrer, galera. Vamos tentar jogar bem. Isso, só bora. Qual o bot ali? Nossa, não pegou o tiro, velho. Bot, agora você vai tomar três tiros. Vamos lá, hein, ganha, hein, Pedro? É, só bora, hein. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Iremos cair em Costa Convicta. Bora, bora, vamos ser abduzido. Yes. Colocar um fone aqui, né? Isso aí. E aí, galera. Colocou o foninho e bora. Deu pra perceber que tá caindo uns sete, dez, três caras por aí. Sete, dez, três caras. Caramba. Oi? Sete, dez, três caras. Essa é boa. Aquela é um banana, né? É. Tipo, banana de terno. Não, não é um banana, não. Ah, não é, não. É uma mochilinha do cara. O que que é aquele cara, velho? Ah, ele é o Batman. Cai naquela tática. Não, pegar aquela M4. Pegar a tática. Ah, aquele é o Batman. Ah, ele é o Batman, vou matar ele. Ó, tem um outro pro binário ali em cima. Boa, boa. Pega o Batman lá, já. O Batman é Batman. Não, não sei não. Vai, vai. Coitado, meu. O Batman foi rolado. Tem Batman e o M4, mas o Batman tinha, velho. O Batman é uma bombinha. Estamos com duas kills. Skills. Duas kills, me. Jogar ali, né? Caso tem um cara. Só peca ele. Quando eu vi, eu me mato. Olha, tem cara que ir por aqui, velho. Ah, é bom pra ser reduzido, mano. Nossa, eu ficaria aqui. Ah, eu tô sem material, mano. O que que é que ele fica se viajando? Ah, mano. Ah, eu quero matar esse cara. Coitado. Olha a parte minha, finalmente. Ah, fomos, galera. Foi acontecido. Vamos ganhar, vamos ganhar. Galera, sabe aqueles bots lá do capítulo 2, temporada 2? Tinha uns bots que eram espectro e sombras, né? Aham. E a gente nunca mais encontrou ele, mas deve ser um abduzismo nessa nave. É a nave mãe. Aí, o cara. E aí, Joe? Ah! Vamos. Bora. Bora, bora. Galera, sabe quando vocês entram nessa nave, né? Ela parece um negocinho de ouro, tipo aquilo ali. Então, tem que pegar ela que vai vindo armas melhores. Sabia, pai? Ah, é. Eu gosto de pegar só as de ouro. Tu não pega o tempo? Oi? Tu não pega o tempo? É. Ali, mostrou, velho. Ah, não tô conseguindo andar. Eu posso cair aqui. Vai, vai, vai. Peguei. Vou pegar aquele ali, velho. Ah, eu peguei. Eu peguei, cara. Eu consegui. Nossa, eu tô muito sortudo. Bora, galera. E se tu pegar vários, mano, tu pode ganhar até esse card. Ah, é. Que idiota. Nossa, aquele cara que a gente encontrou na costa com o brinco, você lembra? Aham. Estava batendo na picareta. Não, bem louco. Olha ele agora. Mano, eu vou tentar pegar aquele ali. Será que eu consigo? Olha ele. Ah, consegui, mano. Boa, boa. Boa. Pera aí, galera. Eu bati aqui na picareta. Ah, mano. O cara vai me derrubar. Ah, me empurraram. Caraca, engraçado que eu não morri nenhuma vez. Vou ficar com parado, né, velho? Vai pegar os oros, mano. Vai pegar os oros, né? Ah, vou morrer. Ah, vou morrer. Vai, volta. Oi? Ah, não. Já era. Bora. Galera, eu vi barulho de 5. Oi? 14, se for muito. 14. Tem um tempo ali em cima, sim. Oi? Tem 5 segundos ali em cima. Em cima tem? Sim. Ah, vou tentar pegar aquele ali. Ah, não tem fã. Oh, não ganhou, né? Não. Oi? Não ganhou, né? Não. Bora. Ah, eu posso pegar o riso. Vou pegar esse. Chudão. 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 Opa, sniper. Outra com o mini. Tá. Uh, tática. Ai, pegas. Aê, pegou tudo. Oh, consegui uma arma da hora, hein? É, conseguiu. Só faltava uma M4, mas deu certo. Foi. Foi, tá bom, né? Oi? Foi, tá bom. Olha que toque, galera. Eu vou cair em parque, velho. Boa. Vamos lá. Não, eu acho que eu vou cair ali, porque ali eu não preciso gastar o shield. Ah, é melhor ele mesmo, tem um monte de cara. Olha, eu vou ali. Ah, melhor ele ali, mano. Tem um cara ali, não dá como, não tem como. Vai, mano. Não, tá sem shield? Ah, é. Galera, tá usando mão na aberta, mano. Ah, mas da epada bonita. Ali é bot, né? Só pode. Eu vi que tinha um outro cara, bem ali. Bem ali, é. Mata todos os botes. Não sei se é bot, mano. O que é isso? Ai, aquele bicho nojento. Ai, esse bicho tá... Ai, ai, ai. Olha a galinha louca. A galinha tá louca. Olha, olha o cara, você viu? Ah, é bot, mano. É o... Alienígena? É. Ah, não. Tem cara de verdade, tem cara de verdade. Tem um cara bem ali, eu tinha um barulho de pumping. Aqui, ó. Bem aqui. Bem ali, ó. Ah, eu vou te abeduzido, velho. Pra que? Vai. Cuidado. Ah, eu mostro tudo pros caras. Eu tô ouvindo barulho, velho. Pegar pump. Ó. Pegou uma nave. Ah, bem ali, os caras, ó. É bot, velho? Chegou. Caraca, o bot tem mira. É uma mira afiada? Mano, é bot isso aqui? Da onde, velho? Ah, o cara tava tentando se trovar pros outros que eram bot, né? Mano, o cara atravessou, velho. Boa. Oh, oh. Olha, é bot também, né? O quê? Ah, mano. O Deus não coisou dele. Ah, tira a nave. Vai, batizinho chatinho, velho. Vai com a galinha, mata a galinha. Mano, esse bot tem um, tem ele dois. Tem aqui, rebote. Meu Deus. Ah, mano, totalmente? Até que enfim. Caraca... Quero ver se o bot tem embalo de snipe, hein? Ah, tem ali. Boa. Ah, não, 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 não. Aí, aí, aí. Ufa, velho. Se eu tomasse aquilo ali, eu ia ficar tomando dano o tempo inteiro. Nossa, mano. Tem uma nave aqui, cara. Ué? Não consegui andar. Não, nem. Ali. Olha como é, cara? Vem ali. Parece que é. É bot, né? Ou é um bot, um ET. Mas tem que ver. O outro, a gente achou que era bot, era um cara real. Não, isso aqui é bot, mano. Não existe jogador que fica dormindo assim. Meu Deus, o cara tá se fazendo. Vou quebrar a nave dele. Batalha! Batalhas de ET. Ah, eu não consegui. Ó, faltam 20 pessoas. 20 cara. Galera, vou dar um... O quê? Por, o bot está tentando ver se ele está ali, velho. Tá claro, o bot é nervoso? Vou pular, hein, pessoal. Galera, dá uma dica pra vocês, mano. Se vocês pegarem aquele... Olha lá, estamos batalhando lá em cima. Aonde? Ah, beleza. Tem uma construção gigante, né? Galera, dá uma dica pra vocês. Se vocês pegarem aquele bicho que fica assim na tua cabeça dando dano, né? É só tu ir pra água. Sabia? É. Porque ele sobe da cabeça. Ah, não sabia. Dá uma dica aí. Ai, vou fazer vazar, mano. A nave eu odeio quando eu tiro na grande nave. Vamos ficar ali só, dá uma olhadinha? Tem um cara ali. Concentração, hein? É. Precisamos da vitória. Fazer bonito. Ué, cadê os caras? Alguém está se escondido e se curando. Nossa, queria pegar aquele loot. Sai consigo? Acho que não, hein. O cara da nave deu certo. Ah, entrou, entrou, entrou. Ele me viu? Não. Ah, não. Ufa. Eu vou dar um de um de sniper, ele nem vai perceber. Eu não vou dar na nave dele. Olha, desceu. Ele está pegando loot. Ali, velho. Volta o outro ali. Ai, estou. Vou matar essa. Vou matar, vou matar. Chegando mais. Vou dar jump. Nossa, mano. Para quê, cara? Acabem aqui. Foda um. Volta, velho. Ah, velho. Ah, mas eu matei seis. Joguei bem. Tá bom. Tchau, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente não conseguiu ganhar, galera. Mas conseguimos jogar bem, pelo menos, né? Eu acho que aquela partida a gente matou uns quatro, a outra foi cinco e esse foi seis, né? É, foi mais ou menos isso. É. Mas tá bom. Então, o vídeo fica por aqui. É. E deixa o like no vídeo. Deixa o like, galera. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal, beleza? Galera, uma coisa muito engraçada é que a gente nunca ganhou, assim, um vídeo, né? A gente sempre tenta, mas a gente nunca consegue, né? Parece que liga a câmera, dá B.O. É. Sem ligar a câmera, o primeiro ganha várias. Mas faz parte. Então é isso. Falou. Tchau. Então é isso, galera. Falou. É nóis. Falou. Tchui. Tchui.